Ao rugido medonho da tormenta, que a alma nos esmaga, nos trucida, não pensem que mal digo a triste vida, nem o sopro de Deus que ora me alenta, nem o momento só sou esquecida, de quem criou o mundo e a viventa, a flor do prado, a fera mais cruenta, a tudo enfim, que tem ou não tem vida. É doce nas agruras da existência, lembrar-nos a divina omnipotência, erguermos para o céu o coração, naquele eterno enlevo de fé pura, é sempre muito feliz a criatura, que forças vai buscar no coração.